Bom dia pessoal! Hoje estamos aqui no lugar super diferente, no Salto Corumbá e a gente vai começar uma experiência super legal aqui, num trailer! Estamos aqui ó, no meio do mato e vamos ficar aqui no trailer dentro do Salto Corumbá eu vou mostrar pra vocês jazinho, ali lá no fundo dá pra ver a cachoeira Gente, esse aqui é o nosso trailer que a gente tá ó, e ali a cachoeira Olha o visual! A gente tá de cara pra cachoeira Então, esse é o trailer que tem aqui dentro do Salto Corumbá você pode ficar hospedado de uma a quatro pessoas tem trailer menor, esse aqui comporta até quatro pessoas e eu vou mostrar pra vocês, ó, tem até varanda, gente Olha lá! Vamos entrar, vamos entrar Vamos conhecer o trailer aqui do Salto Corumbá Gente, ó, tô entrando aqui na varanda Olha lá no fundo, tá vendo? Tem a cachoeira do Salto Corumbá E agora vamos entrar pra conhecer o trailer Sejam bem-vindos ao trailer do Salto Corumbá Tem uma pessoa aqui já na porta pra me receber Quem é? Olá, galera! Vamos entrar, vamos entrar Olá, vamos entrar! Vou mostrar só aqui, ó Aqui é a varanda, você pode trazer até a sua mesa aqui pra varanda e comer aqui, ó, com vista pra natureza Mas vamos entrar, vamos entrar Olha, já tem um menino bonito aqui na mesa, o Pedrão Ó, gente, a mesa, ela dobra, desmonta Você pode trazer aqui pra fora O pessoal ali já tá caído ali no sofá Um com o buchinho de fora Um com o buchinho de fora Olha lá Aqui é um sofá, gente E depois a gente vai mostrar já já porque ele abre e vira uma cama que vai ser onde os meninos vão dormir Tem uma janela aí, vamos ver Abre aí a cortina, Flávio Você abre Uh, ó, tem uma cortina e uma janela Olha lá Agora é bom deixar fechado no fim do dia por causa dos mosquitos que a gente tá literalmente no meio do mato Gente, e tem tudo aqui Olha a cozinha Tem até azulejos decorados, ó Tem micro-ondas Tem geladeira Ó, aquela geladeira que o freezer é dentro Ela é bem compacta, mas ó Que excelente Então tem geladeira Tem filtro Ah, uma coisa que a gente não sabia A gente trouxe até água, ó Mas tem filtro de água Muito legal esse daqui Que esse não precisa trazer água Não, não tinha visto Olha, tem fogão Duas bocas Cooktop Pia E, gente, ele é todo equipado, ó Vem utensílios De cozinha, ó Prato Xícara Vamos ver o que tem mais aqui, ó Mais prato Vocês vão ver tudo com a gente aqui Aqui não tá abrindo Não sei o que que é Ó, tem tábua pra cortar coisa Tem os produtinhos aqui pra lavar Louça Vamos ver mais Panela Garrafa de café Escorredor Mais panelas Então, essa aqui é a sala Virando pro outro lado, gente Tem, ó Ar-condicionado Tem uma geladeira Tem uma TV gigante Ó, tem até aparelho de De TV, ó A cabo Tem uma adega Olha isso, gente Tem até adega Minha adega Tem copos aqui, ó Tá vendo? Copos Aqui, ó Tem banquinhos pra você usar lá fora também Se você quiser Tem mais armário aqui É só pra esconder coisa esse armário Não é nada, não Vou mostrar pra vocês, gente O banheiro Sente só o banheiro Que legal Ele é enorme Tem espelho, ó Eu lá Uh Até tem plantinha aqui decorando O vaso, ó Lixinho O box É de cortina Mas ele é bem grande A área do box Ó, chuveiro elétrico Tem lugar pra você colocar seus produtinhos Tem chuveirinho Aqui tem uma janelinha Ó lá E este é todo banheiro Ó, tem até lugar pra pendurar a toalha Ih, vocês devem estar curiosos para conhecer o quarto Vamos lá conhecer o quarto Aqui, ó O quarto tem uma cama de casal Aqui, ó Já é o travesseiro da Bianca Gente Eles não fornecem roupa de cama nem de banho Você tem que trazer toalha e tem que trazer a roupa de cama Então a gente trouxe e vai arrumar daqui a pouco Ó, tem umas prateleiras aqui que vocês podem colocar coisas Aqui tem um espelho gigante Ó, eu ali Que dá essa sensação de amplitude aqui dentro Tem armários aqui em cima, ó De um lado e de outro da cama E tem mais um armário Aqui ao lado da cama, ó Que dá pra pôr bastante coisa Tem daqui E de lá E, se você quiser Ó, tem uma persiana E tem mais janela Gente, eu não vou levantar agora não Vou fazer só assim, ó Só pra vocês verem lá Lá fora Ó o Flávio trazendo a nossa bagagem E aqui é a janelinha Então, galera Esse é o trailer aqui do Salto Corumbá Muito legal A gente vai ter essa experiência de Passar um dia, uma noite num trailer No meio da natureza aqui no Salto Corumbá Ó, como é isso, gente Sair na janela e ver o salto ali no fundo Olha isso Que coisa maravilhosa E o Flávio já tá trazendo nossa mudança E aí, meu bem Tá ralando? Tô E o nosso... O Pedro tá ralando junto comigo aqui Pedro, tem alguém chamando você pra ralar Ó, animação do Pedro pra ralar, gente Ó, o Pedro já tá ali Pegando as nossas bagagens E, ó Esse é o trailer Tem até o toldinho lá na frente Aqui na varanda Vou mostrar Ó, tem um outro aqui do lado Que dá pra vocês verem como é que funciona, ó Tem um lugar que eles guardam os produtos de limpeza E aí, na lateral é que fica o bujão de gás E o aparelho de ar-condicionado E olha como é que é, gente Essa parte aqui, ó É onde lá dentro fica o sofá E aí, quando, né No caso aqui, fica parado o trailer Mas se quiser levar pra estrada Essa parte, ela Entra todinha lá pra dentro E aí, pega o carro e Vai levando o trailer É bem legal Ó Essa é a janelinha lá de dentro da sala E a janela do banheiro E ali é onde Engataria o carro pra levar o trailer, ó E lá Está o salto Bem pertinho, gente Olha que lindo Dá pra ouvir o barulho daqui Do salto E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.